Para as mulheres que sobrevivem, com foice, palavras e magia. Vou abrir a porta imediatamente. Uma ligeira indisposição, uma tontura impediram-me de me levantar. Tadeu, a empresa é um corpo que precisa um dirigente. Vão notar a estria vermelha no teu olho. Mandaste o balanço para os jornais? A primavera já está quase chegando. Do lado de fora da janela do meu laboratório, a grande castanheira está completamente tomada por brotos grandes, viscosos e pegajosos. A menininha deu um grito de encanto e olhou em volta, seus olhos arregalando-se mais e mais ante a paisagem maravilhosa que enxergavam. Passem essa minha mensagem para aqueles que vierem depois de vocês. Para que as gerações futuras possam continuar a luta até a vitória. Para que as gerações futuras possam continuar a luta até a paisagem maravilhosa que enxergavam. Para que as gerações futuras possam continuar a luta até a paisagem maravilhosa que enxergavam.